O módulo 4 fala sobre fiscalização técnica e administrativa, nos moldes da IN5-2017. Não é diferente do que fala o guia da universidade. A diferença é que a IN dá nome às pessoas fiscal administrativo e fiscal técnico ou fiscal setorial. O que a gente vai apresentar aqui são duas novidades que a instrução normativa trouxe, que nós até então não tínhamos, e a divisão que a instrução dá sobre atribuições de fiscal administrativo e de fiscal técnico. Mas vejam bem, isso é uma orientação, isso é um norte, isso é uma ideia da instrução normativa, que cada ente, cada órgão da administração pode criar diferente a sua sistemática. Isto, volto a dizer, é uma ideia só. Então, fiscalização técnica voltada ao objeto, fiscalização administrativa voltada à questão documental, questão burocrática do contrato, certo? Bom, a novidade que a instrução normativa trouxe, a criação do instrumento de medição de resultado, o IMF. O que é isso que faz esse instrumento? Qual é o objetivo desse instrumento? O objetivo desse instrumento é simplesmente de verificar qualidade na prestação do serviço. Então, todo o contrato hoje deverá ter um instrumento de medição de resultado, que dá a avaliar a qualidade na prestação do serviço. Aqui nós estamos falando de serviços que foram executados, mas não na qualidade necessária. Exemplo, serviço de recepção foi prestado, mas está sem uniforme. Então, ele está prestado, mas não na qualidade exigida. Então, esse instrumento de medição de resultado autorizaria a administração a fazer uma redução no valor da nota fiscal automática. Então, nós precisamos criar esse instrumento, determinar índices de redução de valores e aplicá-lo na execução contratual. Mas sempre que falhar a qualidade da prestação do serviço, não está voltado para a não prestação do serviço, certo? Não produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com qualidade mínima exigida, ou deixar de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos. Essas são duas, algumas ideias de utilização do IMR. Não reproduzir os resultados na qualidade ou não utilizou os materiais na qualidade necessária. A qualidade dos materiais entregues foram no Acrim, não são as mesmas oferecidas. Então, são dois exemplos do que podem constar no instrumento de medição de resultado, que deverá ter em todo o contrato, principalmente contratos que envolvam um monte de obra. Hoje, o IMR, a gente vê muito claramente nos contatos de tecnologia da informação, contatos de telefonia. Ah, se a empresa em duas horas não apresentar o técnico, não solucionar o problema, ela será aglosada, será descontada 0,5% do valor do serviço, 1% do valor da nota. Então, a ideia é essa. Num serviço de mão de obra, isso está voltado para a qualidade. Foi realizada a limpeza, mas o material utilizado não foi utilizado na forma correta, ou a limpeza se deu, mas não na qualidade, alguns pontos não foram bem limpos. Então, isso que o IMR busca nesses nossos contratos. Qualidade da prestação do serviço. Aqui, dois exemplos. Outra novidade que a IMR trouxe foi a questão do recebimento provisório. O que nós iremos ver é que aqui é dividido entre fiscal técnico e fiscal administrativo. O que é o recebimento provisório? É um documento circunstanciado dizendo que o serviço foi prestado. Pelo fiscal técnico, qualidade, forma, quantidade, prestação do serviço correta. E aí, o fiscal irá emitir um documento chamado recebimento provisório. Algo parecido com o que já temos em contratos de engenharia. Quando nós damos o recebimento provisório, e só lá na frente daremos o recebimento definitivo. Aqui, o que nós estamos trazendo? A necessidade de ter um recebimento provisório. Entendo eu que no caso da universidade, esse recebimento provisório pode ser aquele próprio documento onde a gente faz a avaliação mensal da prestação do serviço. Porque ali se informa se o serviço foi prestado, a qualidade, quantidade e forma. E no momento que o fiscal atestar aquele documento, encaminhar dizendo, dando sim nessa informação, dizendo que o serviço foi prestado, qualidade, quantidade e forma, esse já seria o recebimento provisório do fiscal técnico. Embora aqui na universidade não se tenha muito a nomenclatura fiscal técnico administrativo, está voltado mais à questão do serviço. O recebimento provisório hoje, nada mais é do que um documento informando que o serviço foi prestado. Especificamente, objeto. É o que faz o fiscal técnico. Faz essa análise, encaminha o preposto. O preposto da empresa toma ciência. Bom, se não tiver o preposto, nós teremos que criar uma forma de informar a empresa do entendimento da administração sobre essa prestação do serviço, da qualidade da prestação do serviço. Por que isso? Porque o preposto ou a empresa pode ter um entendimento diferente do nosso. Ela pode entender que prestou o serviço na qualidade necessária, naquilo que foi exigido e acha que está tudo tranquilo. E a administração, através do seu fiscal, verifica que alguma coisa não está sendo feita como deveria ser no seu entendimento. Encaminha a empresa, o preposto assina, toma ciência daquilo. E aí verifica-se o que está sendo necessário. Ele pode recorrer, ele pode dizer que está sendo prestado, poderá ser dado um prazo para ele resolver essa situação, para ver o que houve. Mas nada mais é do que a comunicação à empresa da avaliação que a administração está fazendo na prestação do serviço. Isso a gente não tinha, até hoje, como prática utilizar isso. Avaliar mensalmente o contrato e encaminhar a empresa para tomar ciência. Simplesmente nós recebíamos a nota, atestávamos a nota e encaminhávamos para pagamento. Hoje não. Hoje é necessário ter uma avaliação mensal, um recebimento provisório, que deverá ser dado ciência à empresa, pode ser o preposto ou diretamente à empresa, aí nós vamos ver a forma, nós vamos criar esse procedimento. De ciência à empresa, para que ela regularize a situação caso seja apontada alguma irregularidade ou alguma forma na prestação diferente daquilo que nós queremos. E aí a empresa irá se defender, irá concordar ou não, nós poderemos dar um prazo a ela para ela resolver a situação, ou simplesmente será feita através desse documento a glosa da nota, a informação de que o valor não será pago na sua integralidade. Esse é o objetivo do recebimento provisório. E por isso a necessidade de comunicar à empresa, porque isso irá gerar de alguma forma um pagamento a menor do que aquele que a empresa está cobrando da gente para a prestação desse serviço. Se continuar isso, verificou-se que houve um problema no mês, fez-se o recebimento provisório, informou, buscou o preposto, bucou a empresa e isso não foi feito, então isso poderá dar uma sanção, poderá gerar uma sanção contratual ou até uma rescisão do contrato. Então, a continuidade dessa falha na prestação do serviço, a continuidade nessa indicação de índices não 100%, índices menores na totalidade, a tentativa da administração de solucionar isso, a informação à empresa, a assinatura do preposto tomando ciência, mas um período e isso continua, não termina, não se soluciona o problema, isso poderá chegar a sanções administrativas ou até a rescisão contratual. Isso faz parte da obrigatoriedade que tem o fiscal administrativo e o fiscal técnico de agir. Aqui nós estamos falando do fiscal técnico, ou seja, ele verifica, comunica, verifica e comunica, verifica e comunica. Quantas vezes? Quantos meses? Bom, aí cada um vai ter o direito de colocar o seu entendimento conforme a orientação. Alguns assuntos, alguns possíveis índices, podem ser dois meses, três meses, dois dias, cinco dias. Essa descrição de continuidade, o que é continuidade da falha, cada administração tem o poder de regular na sua forma de fiscalização, no caso no seu guia. Isso pode ser mensal, pode ser semanal, pode ser diário. Nós só vamos verificar o tipo de objeto, o tipo de falha que está acontecendo, a quantidade de vezes que foi comunicada à empresa, foi dado ciência à empresa, e verificado que ela não resolve, ela não traz a prestação do serviço conforme o continuado. Então nós vamos determinar o que será feito. Aplicação de sanção, podendo chegar até uma rescisão contratual. Lembrando que são duas coisas distintas, a rescisão contratual não é sanção administrativa. Então, resolveu, fez o mês, repetiu no próximo mês, determinando uma sanção de advertência. Seguiu no terceiro, uma sanção de multa. Seguiu no terceiro, um impedimento, uma suspensão de licitar. Então aí, podendo chegar no máximo a rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções. A avaliação feita pelo fiscal técnico, juntamente com o fiscal administrativo. A lei fala que o recebimento provisório será dado ao final de cada período mensal. Por que ela fala período mensal? Porque esse documento deve encaminhar, deve ser feito junto com a nota fiscal. Agora, se eu tiver uma fiscalização semanal, eu irei fazer esse apontamento semanalmente e irei encaminhar no recebimento provisório. Porque a minha análise é semanal, portanto, o meu documento de recebimento provisório terá que ter quatro análises e verificar semanalmente o que aconteceu. Mas, mensalmente, deverá ser encaminhado junto com a nota, para que a gente veja da necessidade de redimensionar até essa contratação, através de acréscimos ou supressões, conforme o artigo 57 da 8666. Para esse objetivo desse recebimento provisório, verificar a prestação do serviço, qualidade e ainda a questão de redimensionamentos. Nós estamos tendo terceirizados a mais ou terceirizados a menos e isso é possível ser visto nesse documento de recebimento provisório, devidamente assinado pelo fiscal do contrato que emitiu o documento. Esse documento, posteriormente, irá até o gestor do contrato, que fará a liberação dessa nota fiscal para pagamento. Fiscalização administrativa está voltada mais para a questão administrativa do contrato, como o próprio nome diz, questões mais burocráticas, não tão ligadas à questão execução do serviço. A fiscalização técnica verifica se o serviço está sendo prestado e a administrativa verifica a questão documental, a questão de valores, as questões mais voltadas à parte burocrática do contrato. Geralmente, são em contratos de manutenção de dedicação exclusiva de mão de obra, onde ela vai fazer todos os apontamentos necessários para realizar o pagamento, para aferir o valor pago à empresa. Então, o fiscal técnico faz a sua relação, faz a sua informação mensal, encaminha junto com a nota fiscal e a fiscalização administrativa, em cima dessas informações, irá verificar a questão de pagamento, a questão documental. Lembrando aqui tudo, que a fiscalização administrativa hoje é a responsável pelas questões de verificar, as questões trabalhistas, sociais e previdenciárias. Isso faz parte de uma fiscalização administrativa, além de verificar se o valor da nota fiscal é o valor correto para pagamento. E aqui a Iene, ela divide em quatro formas essa fiscalização administrativa. Quatro maneiras e quatro momentos distintos de informar, de apresentar à administração essa documentação. Estamos falando de contratos que envolvem mão de obra, na sua grande maioria, regidos pela CLT. Lembrando que nós temos algumas alterações nas leis trabalhistas que estão trazendo alterações também nos nossos contratos. Mas o que a instituição normativa faz? Ela divide em quatro fases a questão documental a ser apresentada pela empresa. Primeiro momento, ela diz que a empresa deverá apresentar no primeiro mês da prestação de serviço. E aí ela relaciona alguns documentos. Esses documentos são os mesmos que o guia da universidade colocou lá no primeiro dia. Questões de atestados, questões de contratos de trabalho, questões de atestados médicos, exame admissional, carteira de trabalho. Então, as informações voltadas diretamente ao empregado que está sendo ofertado pela empresa para a prestação de serviço. Então, isso a instituição normativa transforma no primeiro mês da prestação de serviço. Diferente um pouquinho de como está a guia da universidade, que fala no primeiro dia da prestação de serviço, a instituição fala no primeiro mês. Estamos falando de contratos de terceirização de serviço, onde cada órgão tem o direito de regular a sua situação. Então, se o guia da universidade fala no primeiro dia da prestação de serviço, esses documentos a serem entregues serão no primeiro dia da prestação de serviço. Depois, a instituição normativa traz a entrega até o dia 30 do mês subsequente da prestação de serviço. Aqueles documentos que poderão ser substituídos pelo SICAF. Então, aqui entende-se o seguinte, nota fiscal e as certidões negativas de débito. É isso que a instituição normativa diz que deve ser encaminhada até o 30º, 30º dia do mês subsequente. Junte-se a isso o guia da universidade, que trata do documento de avaliação mensal, que nada mais é do que o recebimento provisório. Então, essa alteração da INE até o dia 30, documentos a serem entregues, ou seja, nota fiscal, recebimento provisório e as certidões negativas de débito trabalhista. Então, isso mensalmente será entregue à administração para que ela faça o pagamento. Depois, ela ainda separa numa questão de análise de documentos a qualquer momento. Aqueles documentos que entende-se que não são obrigatórios na entrega mensal, deverão ser entregues quando a administração solicitar, a qualquer momento e de qualquer período. Essa é uma novidade também que a INE trouxe. Ou seja, eu estou hoje no mês de junho, mas eu quero ver os documentos do mês de fevereiro. Eu simplesmente solicito com a empresa que ela me mande a relação dos documentos do mês de fevereiro. Fevereiro, março e abril, primeiro trimestre, segundo trimestre. Então, essa questão de entrega de documentos, quando solicitado pela administração, é do entendimento que a administração possa pedir qualquer documento que está voltado ao nosso contrato. Questões de recolhimento de fundo de garantia, recolhimento de INSS, pagamento de vales, treinamentos, todos aqueles documentos que a gente não costuma pensar que não está sendo entregue mensalmente, ou mesmo entregue, a gente pode solicitar novamente que seja feita essa nova entrega para uma análise da administração. E esse documento entregue, nós temos 30 dias para analisar, podendo prorrogar por mais 30 dias. Então, solicitamos uma cópia da folha de pagamento. Vamos analisar a cópia da folha de pagamento. Nós temos, no máximo, 60 dias para verificar se toda essa documentação, se toda a folha de pagamento está correta em seus valores, o nome das pessoas, os terceirizados que trabalham conosco, se estão ali. Então, nós temos liberdade de pedir o documento a qualquer momento. Queremos ver a comprovação dos vales de depósito do fundo de garantia. Duas maneiras. Status do fundo de garantia, ou CFIP, GFIP, RET, são os documentos que a gente pode pedir a qualquer momento e a empresa tem que nos entregar. Com quanto tempo? Ela tem 10 dias para nos entregar esse documento, a data do recebimento do nosso pedido. Então, faz o pedido, anota o recebimento, conseguindo a data do recebimento, e a partir dali, ela tem 10 dias para nos entregar esse documento. Entregue, nós temos até 60 dias no máximo para fazer a análise, e dessa análise, tomar as providências necessárias. E ainda, quando termina o contrato? Alguns documentos que a empresa tem que nos encaminhar quando termina o contrato. E aqui eu diria, quando termina o contrato, ou quando há uma dispensa de algum terceirizado. Alguém, algum terceirizado é demitido pela empresa, vamos dizer assim. A extinção do contrato significa que elas têm que nos apresentar as informações dos terceirizados utilizados durante aquele período. Basicamente, saber se eles foram demitidos ou se eles serão realocados em outros contratos. Se eles forem demitidos, as rescisões de trabalhistas. Se eles forem realocados em outro contrato, a informação de que eles estão sendo realocados em outro contrato. Esse período, para a empresa, é de até 60 dias. Então, rescindindo o contrato, terminando o contrato, a empresa tem até 60 dias para nos informar se essas rescisões trabalhistas foram efetuadas ou não foram efetuadas. As que foram efetuadas já estão devidamente pagas. E aí nós iremos, então, liberar a empresa, as suas garantias e todas aquelas outras formas de comprovação que são necessárias para a liberação dessa empresa. Caso contrário, o fiscal ainda tem a responsabilidade disso. Então, quatro formas que foram dadas pela instalação normativa. Não estão diferentes do guia da universidade, só estão dispostas de maneira diferente. Mas elas estão abrangidas pelo guia de fiscalização da universidade, exatamente como está na questão da instalação normativa. E essas são atribuições do fiscal administrativo, essa questão documental. Ele que irá verificar tudo isso. O fiscal técnico não se envolve nessa situação, nessa forma de ordenamento da instalação normativa. E ainda, o recebimento provisório também será dado pelo fiscal administrativo. Então, naquele documento de análise mensal, o fiscal técnico irá informar se a questão prestação do serviço foi realizada. E o fiscal administrativo irá informar se a questão documental está atendida. Então, os dois hoje irão assinar esse recebimento provisório. O fiscal administrativo da questão documental, questão de valor, e o fiscal técnico da questão da prestação do serviço. Os dois assinam esse documento e encaminham esse documento ao gestor do contrato, que fará a liberação desse valor para pagamento. Essa é a ideia hoje da instalação normativa. O recebimento provisório dado por dois fiscais. O do serviço e o de documental. Lembrando que nós temos que tomar muito cuidado com as questões de fundo de garantia e do INSS. São as duas situações hoje que, comprovado o não pagamento por parte da empresa, nos dão o direito automático de rescindir o contrato, sem necessidade de fazer outro procedimento qualquer. Não foi depositado o fundo de garantia, não foi pago o INSS ou terceirizado, a administração imediatamente está autorizada a rescindir o contrato, caso ela entenda ser necessário rescindir. Ou ela pode imediatamente, ela deve imediatamente agir e solicitar que a empresa faça esses recolhimentos aos seus empregados. Isso tudo fará parte do recebimento provisório, que será encaminhado depois para pagamento. Legenda Adriana Zanotto